Nós somos da Masa Cerâmicas, uma indústria de cerâmica rústica. Nós fabricamos pisos cerâmicos rústicos, esmaltados ou sem esmalte. Nós fabricamos pastilhas de porcelana, fabricamos ladrilhos hidráulicos e placas cimentícias, madeira e outros modelos. Nosso foco no mercado interno e externo tem crescido a cada ano com algumas exportações para o mercado europeu e também para a África do Sul. Nós estamos lançando alguns produtos. Na linha cimentícia, nós estamos lançando a linha bambu, 50x50, bem como a linha mármore, de um por um, lembrando a tradição do mármore travertino. Na linha cerâmica, nós estamos lançando a linha Brasile, com diversas cores, em esmaltes reativos, de alta resistência a piso, a tráfico. E bem como as pastilhas, com outros designs, como a pastilha fillet, com a pastilha punto, com a pastilha sextavada. Música 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 Música